Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do polvo do humor. Eu vou ter que virar os três polvos do avesso e antes que eu faça isso, você tem que deixar o like. Bora lá? 3, 2, 1 e valendo! Vamos aqui, opa, virou um, segundo, aí vamos nós, dois, e o terceiro, e parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse isso, comenta like do polvo. E o desafio do velhote de hoje é qual foi o penúltimo cubo mágico que eu gostei nesse vídeo aqui. Bora ver quem descobre? Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo para vocês. Só que antes de começar, deixa logo o seu like, vou contar até 3 para você caprichar no like aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like, também não se esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial, e meu TikTok é velhoteoficial, me siga lá também, ok? E hoje estou aqui, galera, com vários cubos mágicos super estranhos e diferentes que eu encontrei na loja, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, que eu nunca consegui montar um cubo mágico. Tu já conseguiu? Também não, já tentei várias vezes e nunca consegui. Comenta aí nos comentários se você já conseguiu resolver algum cubo mágico na sua vida. Será que hoje, pelo menos, há algum aqui que eu consigo transformar para ficar completo? Não sei, então bora lá, galera, mostrar aqui que temos 8 tipos. São 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de cubos mágicos aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o primeiro, e vai ser aqui, que ele se chama Infinity Cube, que é um cubo infinito. No caso, ele não tem aquelas cores para poder montar, ele é mais para um fidget toy, em que você vai... Ele parece que nunca acaba, você gira, ó... Aí, tipo, é infinito, ó... Vai aqui, ó... Aí você fica aqui o dia todo, para sempre, montando esse cubo mágico, que, na verdade, é um cubo infinito. Mas eu trouxe aqui porque achei ele diferente, galera. Eu nunca tinha visto um desse. Mas agora eu sei que está na moda. Muita gente tem um desse aqui. Comenta aí se você já viu um desse aqui, ou se você tem. Mas é bem relaxante ficar fazendo isso aqui, ó... Se deixar, eu fico aqui até amanhã, mexendo nesse cubo infinito. Então, beleza. Gostou desse aqui? Gostei, ele é... Olha aí, mostra aí mais de perto, pessoal. Ele vira tipo um retângulo, aí depois vira um quadrado, depois um cubo, e vai assim. E vai sendo infinito, por isso que o nome dele é Infinity Cube. Beleza? Que nota que tu dá para esse aqui? Vamos lá. Eu dou nota 7. Eu dou nota 8. Que legal, ó. Vai ficar aqui. E é bem satisfatório ficar utilizando ele, beleza? Então, o primeiro já foi. Agora, vamos para esse daqui, galera. Na verdade, não é um cubo, mas é um cilindro. Então, mas se encaixa porque tem as cores e formar. Então, a gente conhece como cubo mágico, aquele clássico que tem que montar. Esse daqui, ó. Nossa, como é que é isso? Vou tentar até montar ele aqui. Será que eu consigo? Vai girando... Eita, ele gira assim. Gira assim. Gira para esse lado. Nossa, é confuso, hein? É muita coisa para fazer. Será que eu consigo, pelo menos, colocar uma lista de cores aqui? A rosa é aqui no meio. Então, gira aqui. Boa. Olha aí, galera. Ixi, está meio errado, hein? Está meio errado. Eu não sou muito bom de montar isso aqui, mas pelo menos eu quero tentar ajeitar ele. Eu acho que esse é mais difícil do que aquele comum, né? Eita, é verdade. É para ficar assim, olha. Porque além de ficar as cores certinhas, tem que ficar desse jeito certo. Olha, aqui está errado. Aqui está errado. E agora? Como que eu desmontei isso aqui? É o que fiz. Espera aí. Acho que... Ah, tá. É assim, será? Opa. Quando eu acho que um lado está certo, o outro está errado. É tipo eu na vida. Quando eu acho que eu acertei uma coisa, a outra parte está errada. Nossa, como é que gira isso? Então, se eu girar para cá, eu faço isso. Aí, depois eu mexo nisso. E eu nem sei o que eu estou fazendo, mas beleza. Ele é bem diferente e estranho que é um cilindro aqui. Gostei também. Beleza? Agora, vamos para o próximo, que é esse daqui. Esse daqui, galera, também não é um cubo mágico. É uma bola, uma esfera mágica. E o que a gente tem que fazer? Aqui tem várias bolinhas no meio. E a gente tem que encaixar todas elas para que fiquem da mesma cor. Aí, nisso, eu vou girando aqui. Aí, só pode girar essa parte do meio. Mas aí, se eu quiser mudar, eu vou mexendo aqui. E passando aqui o que eu quero. Por exemplo, a azul está aqui errado. Então, mexo até vir a rosa. A rosa está aqui. Mas essa azul está bem aqui. Agora, eu quero tirar essa azul e colocar essa rosa. Eu vou vir para cá. Acho que vai dar errado. Porque se eu colocar para cá... A azul está aqui. A rosa está aqui. Ixi, complicou. Complicou o negócio. Ele também, se você... É um fidget toy. Se você quiser relaxar. Ele também gira, né? Aham. Se você quiser deixar aqui, tranquilamente. Não consegui montar, mas quero dar uma descansada. Isso aqui é diferente, né? Ele relaxa e também treina o raciocínio. Daí, o negócio tem que ficar aqui. Agora aqui. Agora acredito que foi. Quer ver? Foi. Consegui, galera. Depois de muita tentativa, né? Eu consegui fazer uma parte, mas ainda tem mais cinco aqui. Tem que deixar tudo igual, essa sim. Mas tem que quebrar a cabeça. Eu não estou aqui para montar. É só para mostrar para vocês. Eu posso até tentar um dia e ficar aqui tentando à noite para conseguir montar esse aqui. Agora, vamos para esse daqui, que é uma pirâmide, galera. Esse aqui é uma pirâmide mágica. E eu acho que é bem complicado. Para conseguir colocar todos assim, pelo menos o verde eu consigo. Porque ela move assim, tanto desse lado, quanto assim. Então, tem que ficar bem esperto para conseguir colocar na mesma cor. Então, cadê o verde aqui? E agora? Nossa. Esse aqui parece que é mais difícil que o cubo mágico, hein? Porque o cubo mágico tem quantos lados? Seis, né? Seis lados. Esse aqui tem quantos lados? Quatro, né? Quatro, mas... Se montar aqui, o negócio... Então, tem dois lados a menos. Eu acho que isso é mais fácil, né? Será? Mas tem tanta parte aqui. Parece que é muito mais que um cubo mágico. Olha isso. Esse aqui é. Eu não garanto para vocês que eu consigo colocar um lado não, viu, galera? Para tirar esse daqui... Bora, vermelho. Vem cá. Eu queria aprender a fazer cubo mágico. Se você está assistindo até aqui, comenta nos comentários. Pirâmide mágica. Bora ver quem passou até aqui. Pirâmide mágica. Só que essa pirâmide não tem nada de mágica aqui. Que o negócio já está me irritando, hein? Que eu estou sem paciência para montar. Eu vou tentar colocar aleatoriamente até conseguir uma parte. Vamos embora. Cadê o vermelho? Ué. Engraçado que em cima não tem vermelho. Por quê? Porque o vermelho é embaixo, né? Não tem isso? Espera aí. É, eu acho que sim. E como que vai ficar uma parte toda vermelha? A de baixo, eu acho. É verdade. É meio confuso aqui, hein? Eu não estou conseguindo raciocinar direito, galera. Será que eu estou precisando de umas aulas de raciocínio lógico? Precisa, né? Sei lá. Ah, achei aqui, ó. O vermelho está aqui agora, mas aqui não está. Então, eu tenho que colocar todas essas partes amarelas. Cadê a amarela? Uai, aqui não tem mais amarelo. Buguei. Buguei aqui. Estou bugando isso aqui. Galera, é muito difícil, hein? Ai, ai, ai. Vamos para o próximo. Próximo, vou para esse aqui. Esse aqui é outro cilindro, só que é diferente desse, galera. Esse aqui parece que tem mais peças. Será que... Mas eu acho que é mais fácil, porque tem que colocar todas as cores iguais. Então, se eu deixar todas... Olha isso. Eu vou conseguir. Esse aqui é nível fácil. Consegui aqui uma listra. Opa. Nossa, eu estou conseguindo. Talvez é porque já esteja montado isso aqui. E essa parte? É que tem que ter um espaço para poder mover. Ah, ele move. Ele move nas duas direções. Olha. Como é que faz? Acho que é assim, hein? Ah, até ele vai passando para cá, ó. Aí pode colocar. Peraí que agora eu já vou conseguir. Vou tentar fazer esse negócio funcionar. E eu vou... Ó, esse aqui passa para cá. Esse aqui vem para cá. Ok. Então, esse roxo vem para cá. Ficou aqui. Laranja, você vem para cá. Ixi. Buguei agora. Eu estou bugando que esse laranja aqui tem que vir para cá. Olha aí. Porque eu acho que sempre tem um espaço vazio. Aí bota o roxo para lá. O roxo não vai. Só se... Calma aí. Como que eu faço para deixar esse roxo? E o laranja está aqui. Nossa. Por causa de um, galera. Eu não consegui, ó. Está quase perfeito. Só preciso girar aqui. Não consegui. Tentei. Mas não deu certo. Ó. Ficou faltando um aqui. Mas ele está quase pronto, hein? Na verdade, ele veio pronto, galera. Só movimentei aqui algumas peças. E... Não deu certo. Ok? Vamos para o próximo. Ainda temos dois. Esse daqui... Olha como é que é. Ele também é parecido com aquele Infinity Cube. Que é um cubo infinito, ó. A gente vai colocando assim. Aí vai girando, ó. Olha como é da hora. É bem diferente. Olha isso. Como vai ficando. E vai girando aqui, ó. Só que tem um porém, galera. Ele... É... Funciona assim. Bora ver. Cadê? Cadê a mágica aparecendo? Até agora eu estou me perguntando cadê essa mágica. Opa! Olha isso. Tem uma coisa aqui. Opa! Ixi! O que é isso? Olha o que que virou aqui. Como você virou dois? Do nada. É aqui, ó. Uma mágica que eu fiz. Não sei como. Mas, ó. Transformou nisso aqui. Eu sou um dois. Sei lá. Parece uma estrela. Agora não é mais cubo. É uma estrela mágica. E agora para ele se transformar em um de novo. Como eu faço? Será que eu sei? E agora, galera. Será que eu sei fazer ele voltar? Só depois de algum trabalho aqui eu conseguir encaixar de volta, ó. Tem que deixar ele meio assim. Aí você faz e pronto. Voltou a ser um cubo mágico. Olha isso. Aí depois se eu quiser tirar, vira a estrela. Duas estrelas. Interessante, né? Eu nunca tinha visto um desse. Achei bem da hora. Esse aí é o do nota 10. Porque ele é bem diferente, né? A gente esqueceu de dar nota para os outros, né? Mas esse aqui é nota 10, galera. Bem diferente mesmo. E fácil de mexer. Porque não precisa ficar também colocando as coisas, né? Bora ver se eu consigo. Bora ver se eu consigo encaixar novamente daquele jeito. Ou se foi depois de uma hora que eu me atrapalhei. Lá vai. Ó. Encaixa aqui. Aí faz isso. Opa! Deu certo, hein? Beleza! Pessoal, não se esqueça de comentar aí nos comentários qual vocês mais gostaram. Beleza? Então, vou deixar esse aqui. E o último, oitavo, é uma pirâmide. Só que é uma pirâmide quase uma bola, né, galera? Porque a diferença, ó. Dessa para essa. Qual que tu achou mais legal? Essa ou essa? Essa aqui. Essa aqui? Vamos ver se ela é fácil, pelo menos, de montar. Vamos ver se eu consigo, ó. Para não fazer feio, pelo menos montar isso aqui. Ela não gira assim, não? Ah, essa aqui está aqui, ó. Pronto. Peguei uma peça da vermelha. Aí eu coloco aqui. Opa! Ih, já está. Galera, estava quase pronta e eu consegui montar essa daqui que estava muito fácil. Essa daqui foi quase também, ó. Esses outros aqui estão bem complicados. Essa daqui até agora. Eu não sei o que eu fiz com ele para ele estar desse jeito. Sabe o que eu acho? Essas peças aqui, essas peças que estavam altas, tem que ficar bem que eu nessa parte. Ah, tá. Então, bora ver. Bora ver se eu consigo. Sai peça, você vem para cá. E essas vão aqui girando. E você faz isso. E eu não sei. Galera, essa aqui é bem difícil. Calma aí, pessoal. Calma aí que eu já estava editando o vídeo quando eu lembrei que eu esqueci de mostrar um aqui. Que foi esse que é tipo uma lata de refrigerante. E parece muito com esse. Tem o mesmo estilo. Na verdade, eu tenho que girar essas partes, ó. Eu tinha esquecido e ele estava aqui na mesa. Não é possível. Bem que eu vi que foi muito rápido e tipo, faltou um. Esse daqui eu preciso encaixar as... Essas listras. Opa. Aí. Consegui. Consegui sem querer. Pera aí. E essa aqui vai ficar aqui em cima? Eu acho que essa aqui vai para cima para a gente poder colocar ela para baixo, né? Sei lá como é que é, mas... A gente vai girando. E tem que encaixar as fileiras. Opa. Vamos lá mais uma vez. Esse aqui é tranquilo, hein? Mas eu posso passar essa daqui. Vem cá. Desce. Desceu. Pronto. Desceu aí. Se eu quiser jogar ela para cá. Vem para cá. Aí move. Olha aí. Ficou certinho agora. Eu fiz meio que sem querer. Não sei se é porque é muito fácil. Ou se foi sem querer. Ou se porque já estava meio arrumado e eu baguncei pouco, né? Que que tu acha que foi? Que eu sou bom ou porque estava fácil? Eu acho que bagunçou pouco. Obrigado, viu? Obrigado por acreditar em mim, na minha força de raciocínio lógico de montar cubo mágico, galera. E também ele tem aquele mesmo negócio de girar. Como é que é? Olha isso. Gira. E é anti-estresse. Beleza, né? Gostei também. Isso aqui dava pra ficar um tempão. Vou até bagunçar ele pra depois, ó. Meu irmão vai tentar montar pra ver se mesmo ele é bom ou não, né? Vou... Depois que acabar as gravações eu vou colocar aqui. Bem difícil. Pra ver se ele consegue montar também, né? Vocês acham que sim? Mas, então, foram esses aí, galera. Todos os cubos mágicos. Alguns não eram cubos, mas eram mágicos. Outros eram mágicos e eram cubos. E eu não sei mais o que eu tô falando. Acho que meu raciocínio foi meio afetado aqui depois de tentar montar essas coisas. Mas eu vou tentar montar mais, hein? Vou ficar treinando. Quem sabe num próximo vídeo futuro aí, que eu grave de cubos mágicos, eu esteja melhor. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau!